Bom dia galera, beleza com vocês? Olha nós aqui mais uma vez na feira de carro de Caruaru Vamos agora procurar a oferta de carro pra vocês Faz tempo que eu não vim aqui pessoal, tava viajando a trabalho Voltei aqui mais uma vez pra postar vídeo E vamos ver o que é que tem aqui de bom na feira de carro de Caruaru Pra quem não conhece a feira, aqui tão as imagens Essa feira fica em Caruaru, Pernambuco Fica na saída pra Agrestina, as margens do Hospital Regional do Agresti Tá pessoal, todo domingo acontece essa feira aqui Essa feira começa de 6 horas da manhã e por volta de umas 10 mais ou menos termina Vamos dar uma olhada em preço de carro Que é o que a gente gosta aqui no canal Beleza galera? Acompanhe E aí pessoal, nessa chuva aqui gravando pra vocês esse coça-rete De ano 2012, motor 1.4 Vou mostrar o carro pra vocês Internamento, falar o preço, deixar o telefone de contato pra quem tiver interessado Tá? O carrinho tá show pessoal, tá lindo, lindo, lindo Vizinho da taria O carrinho não tem, aparentemente não tem o que fazer O carro é completo, 1.4 Esses carrinhos são difíceis de achar, tá? Pelo menos em bom estado Vou mostrar o carro pra vocês por dentro Vocês não reparem que Tá chovendo, tá pessoal? Mas o carro tá show de bola Já vou deixar o telefone de contato do O proprietário do carro E passar o valor A pedida é 29 mil Ele falou que é a pedida Então isso quer dizer que tem negócio O carro tá Tá bem inteirão o carro, pessoal Tá assim, ó Sorro de porta tá nessas condições aqui Ele tem vidro elétrico Ar-condicionado Direção hidráulica Tá faltando quem comprar Colocar um só Os estofados estão nessas condições aqui O teto do carro tá bem novinho, né? Não tá Aquele teto gasto Tá todo inteirão o carro Todo, todo Show de bola O carrinho tá primeiro, pessoal É 1.4, tá? Carrinho 1.4 Anda bem esses carros O carrinho tá top Quatro portas Todo em dia Ele tem vidro elétrico na dianteira Na traseira é manual, tá? Mas qualquer equipadora Você pode colocar vidro elétrico Na parte de trás Que não fica caro, tá pessoal? O carrinho tá nessa condição Tá show de bola Os pneus tão assim, ó 20 E 9 mil é a pedida Ele é um 2012 Botou 1.4 É Conoflex Vamos ver a mala Porta-mala dele aqui Olha aqui, ó Banco bipartido Aqui tá o porta-malazinho dele aqui, ó Tampão Os amortecedores Funcionando Perfeitamente, né? Costumam dar defeito Esses amortecedores Com o passar do tempo E aqui tá o telefone de contato Pra quem quiser Quem interessar Liga pra esse número aqui O DDD é 81 Pra quem não for do estado Esqueceu de colocar aqui Mas o DDD é 81 Beleza, pessoal? Mostrado Corsa Rete 1.4 Completo 2012 E aí, meu povo Pra você que não quer mais andar de Fiat Uno Você que disse que agora enricou Agora ganhou na loteria Agora C230 Pra quem é saudosista Essa é do ano 97 Carro super completo Top de linha E num preço de popular A questão é só você poder manter Se você tiver condições de manter E você quer conforto Você quer Chegar chegando Aqui, ó Mercedes C230 E pra o ano desse carro Rapaz Esse carro parece até ser de colecionador Não sei dizer se é Vejam as condições do carro Pra o ano do carro 97 Esse carro aqui Aparentemente Não foi reformado Não tô vendo vestígios de repintura Não tenho como afirmar de certeza Pessoal Que eu tô vendo o carro agora Mas Me parece que não Esse carro Tá muito show de bola As linhas do carro Os encaixam aqui Das portas Tudo, tudo, tudo Olha aqui, ó Esse carro tá sendo pedido 49 mil reais Tá Olha aí, ó Teto solar Completo Esse carro é completo Câmbio automático Lá do outro lado Aqueles botões pretos Que vocês estão vendo ali No forro de porta Ali é o ajuste elétrico Dos bancos, tá Os vidros elétricos Desse carro, pessoal Aqui, ó Aqui, ó Trava de vidro E de porta Aqui os dois vidros Dianteiro e traseiro Console Carro completo Super completo É um carro de luxo Aqui é como eu falo pra vocês Se tiver condição de manter E quer um carro de luxo Olha aí, ó Mercedes C230 Ano 97 Tá sendo pedido 49 mil reais Mas eu vou perguntar O telefone de contato Se alguém interessar Qual o telefone de contato Pra quem quiser comprar o carro Não, meu filho Não é seu carro, né É do senhor aqui Eu pensei que era seu Qual o telefone, amigo É, o DDD 81 DDD 81 9 9 8602 8602 7689 7689 Repetindo novo DDD 81 9 9 8602 8602 7689 7689 Falar com quem? Com o Marcos Faria Pode me mostrar? Pode me mostrar Aqui é o cidadão Marcos Faria Sem chapéu fica melhor É Você que quiser Uma Mercedes C230 Pedida de 49 mil reais O carro tá extra Extra, extra Pra o ano do carro Eu tô impressionado 74 mil quilômetros Beleza, meu patrão? Então, pessoal Nos acompanhe no canal Se inscreva Deixa seu like Seu comentário Pra nos ajudar E vamos postar vídeo Pra vocês Todos os domingos Aqui na feira Beleza? Aí, pessoal Pra você que gosta De carro particular Aqui na feira Vocês que não gostam De carro de lojista Muitos de vocês Dizem Não, mas você só grava Carro de lojista Eu sempre falo pra vocês A gente grava carro particular Quando tem oportunidade Muitas das vezes O particular Não permite que a gente Faça vídeo dos carros Mas eu encontrei Esse aqui Esse Prisma 2010 1.4 Tá? Motorzinho valente Aqui, 1.4 Esse aqui Que quer mais desempenho Do que 1.0 Que é um porta-mala De sedã E quer um carrinho barato Um carrinho popular Tá aí, ó EconoFlexo motor Motor de família 1 Da Chevrolet Conhecido Esse motor aqui, pessoal É o seguinte Pra quem Quer o seu primeiro carro Quem quer ter um carro Com uma baixa manutenção Com peça barata Esse motorzinho da Chevrolet Tanto do Krasik Como do Celta Como esse aqui Que é o mesmo Celta Sedã, né? O Isma na verdade É um Celta Sedã É um carrinho Super confiável De manutenção barata Tá? Esse aqui é um 2010 Ele tá sendo pedido 24 mil Mas o rapaz Falou que tem conversa Quem realmente Quiser o carro Vou deixar o telefone De contato aqui, ó Pra quem interessar Você entra em contato aqui Tá os dados Do rapaz Do Ricardo DDD 819-8885-6677 Já vou mostrar o carro Pra vocês internamente Esse carro aqui É de particular, tá, pessoal? Pera aí Vai ter As marcas de uso Com certeza É um carro De 14 anos de uso Tem que ter As marcas de uso O volante Você for comprar Um carro desse ano aqui E o volante Estiver novo Você pode saber E desconfie Que o cabo Trocou o volante Que não é nada demais Trocar o volante Mas muita gente Troca volante Troca As borrachas de pedal Troca algumas coisas No carro Baixa quilometragem Pra dizer que o carro É pouco rodado Aí não tem condição Um carro desse dado Ele vai ter as marcas de uso Mas o carro tá inteirão aqui Inteirão de verdade mesmo Um bom carro, pessoal Então aí tá mostrado Prisma 2010 1.4 24 mil reais Beleza, galera? Tchau, galera